As inscrições começam a partir de hoje, dia 21 vão até o dia 22, mas podem ser prorrogadas até o preenchimento das vagas. Olha, estão disponíveis aulas de karatê, aulas de violão e teclado para quem gosta de música, zumba e também atividades voltadas aí para a melhor idade, para os nossos idosos. Tudo isso aqui no Centro Comunitário do bairro São João, maiores detalhes nós vamos obter agora com o representante dessa comunidade, Chaguinha. Quem quiser pode participar, é cobrada alguma taxa. Toda a comunidade do bairro São João, como os bairros vizinhos, pode vir aqui no Centro Comunitário do bairro São João com seus documentos pessoais e fazer a inscrição. Temos aulas para criança de 7 a 14 anos de idade para fazer o karatê, tanto masculino como feminino. E também agora nós vamos abrir aula de teclado e de violão para criança a partir de 9 anos de idade. Portanto, você pai, você mãe, quer descobrir o talento do seu filho, nós temos aqui para criança aula de karatê e também aula de violão e de teclado, tá? E para as mães, para as mulheres que queiram se exercitar, porque hoje em dia tem que queimar caloria... Sair do sedentarismo. Exatamente, temos aqui aula segunda, terça, quarta e quinta, tá? Segunda e quarta são 7h30 da noite, terça e quinta, 6h15 da tarde, tá? Então todas as mulheres podem vir, é totalmente grátis, a nossa professora aqui está bombando, aqui fica lotado, entendeu? Então eu quero convidar você, mulher. E a grande novidade é que eu quero convidar os filhos que têm idosos em casa, traga seus idosos. Aqui terça e quinta-feira nós teremos aula de alongamento, chama-se ginástica laborial, se não me engano é esse o nome, certo? Nós teremos os professores aqui, já estava funcionando no ano passado pela manhã, agora a prefeitura me doou também o professor que vai vir à tarde. Portanto, eu quero convidar os filhos que tenham pais idosos, terça e quinta, traga seus idosos para fazer alongamento, gerar mais saúde para os seus idosos. E para os casais, que às vezes querem ir para um forrozinho, querem ir para uma dança, tal, tal, e não sabem dançar, nós teremos aqui também inscrições para os casais. Isso é para casal, para dança de salão, viu? Para você aprender a dançar com o seu pai. Venha participar, é tudo totalmente grátis, é o Centro Comunitário do Bairro de São João, a nossa diretoria, convidando você do Bairro de São João, que tem esse privilégio de vir aqui no Bairro de São João, fazer a sua inscrição, viu? Aqui você vai ser bem atendido, aqui você vai estar sempre com alguma novidade totalmente grátis para você. É importante participar, são atividades voltadas especialmente para essa comunidade. Olha só, de repente você que está acompanhando o programa, fala o seguinte, olha, eu não tenho como fazer a minha inscrição no dia 21, que é hoje, ou então no dia 22. Mas tudo bem, o Chaguinha precisa preencher as vagas, esse é o detalhe. Então venha no dia 23 ou então no dia 24, mas vem, o importante é que as pessoas compareçam. Olha, a nossa secretária Luciana, ela fica aqui acompanhando os alunos do Karate, certo? Que é terça e quinta. Então, se você não teve a oportunidade de fazer a inscrição no dia 21 e 22, venha na terça e quinta, ou à noite, na hora da Zumba, também faça a sua inscrição, viu? Tá, então, para você que quiser obter maiores informações, vem até o Centro Comunitário do bairro São João, vai ter alguém aqui para te atender. Com imagens de Wesley Mourão, Leila Mourão, para o programa Comunidade.